E aí galera Mais um vídeo começando aqui no canal Um dia muito especial Um treino específico de perna Hoje com a nossa Miss Olimpia Ganhou esse ano o Masters Olimpia E o grande campeão Que vai alcançar um grande treino de perna para nós Ai que desculpa essa verdade Let's go baby E aí E aí O nosso grande treino de perna Saúde Quantas séries O que você gosta de fazer? Hoje para mim Eu foco mais no quadríceps Normalmente eu faço isso Num treino eu foco mais no quadríceps No outro no posterior Hoje seria mais no quadríceps Acho que a gente vai começar na doutora E abdutora Para ativar e para dar aquela aquecida Até porque eu quero fazer no final É uma preguiça né Nós dois estamos na reta final de preparação Então tá naquele pique De quantas séries? Eu geralmente faço 3 séries cada De 15 revisões Mas... Não pode ser 3 séries tá ok Eu faço isso 3, 4 E... E aí a gente aquece Até o próximo Tchau Bom, segundo exercício, a gente vai fazer cadeira adutora, fazer uma seriezinha para dar uma aquecida, depois trecho. Bom, segundo exercício, a gente vai fazer cadeira adutora, 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 a gente vai fazer um exercício no exercício. Mesmo que eu falo hoje de quadríceps, eu gosto de fazer o primeiro e um de posterior, acho que vou fazer mesa flexora, para dar uma aquecida bem, mas para aquecer mesmo e preparar para esmagar o quadríceps. Tá, então agora a gente vai na mesa flexora, vamos fazer umas séries pra dar uma aquecida e vamos fazer três... Seres valendo. Valendo isso. E quantas repetições? Ah, 12 a 15, assim. 12 a 15? É. Então vai ser três séries aquecendo, galera, até achar uma carga ideal que tu vai falhar entre 12 a 15 repetições. A gente vai fazer três séries dessas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora nós estamos indo pro nosso quarto exercício. Vai ser extensora. Nós vamos fazer três séries de 15. Então aquece uma ou duas vezes até achar a carga ideal. Depois faz três séries de 12 a 15. que aslegas pode ser einfri ThorCon 2016, ou até se vocêардir. A CIDADE NO BRASIL 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 sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, uma boa. Ah! Tchau, tchau. 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 É isso, galera. Não esquece de curtir, compartilhar, deixar aquele comentário positivo pra nós. Let's go, baby.